A proposta de salário mínimo para o ano que vem é de R$ 1.169,00. O valor está previsto no orçamento de 2022, enviado pela equipe econômica ao Congresso Nacional. A previsão para 2022 é que o salário mínimo seja de R$ 1.169,00. R$ 69,00 a mais que o mínimo em vigor. Mas este valor, previsto no projeto de lei orçamentária, pode ser corrigido mais adiante, de acordo com a evolução da inflação. A proposta de orçamento para 2022 também inclui o pagamento de todos os precatórios devidos pelo governo federal, no valor de R$ 89,00 bilhões. Para a saúde, está sendo destinado R$ 10,7 bilhões a mais do que o que foi reservado em 2021, totalizando um orçamento de R$ 147 bilhões. Desse total, R$ 7 bilhões serão para medidas de enfrentamento da Covid-19. R$ 4 bilhões vão para a compra de vacinas. O orçamento do ano que vem também vai priorizar a realização do Censo 2022, que faz a contagem da população brasileira e ajuda a orientar as políticas públicas. O Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que deve substituir o Bolsa Família, vai herdar em 2022 todo o orçamento do Bolsa Família, de R$ 34,7 bilhões. O novo programa reúne várias políticas públicas de assistência social, educação, emprego e renda. E está sendo analisado pelo Congresso Nacional. Nenhuma política está sendo ampliada. A gente já teve uma redução de despesa discricionária, mesmo que pequena. Então, não tem ampliação do orçamento nas políticas. E, mantendo esse tamanho, o cidadania vai ter que fazer seus ajustes dentro desse novo modelo que está sendo proposto. E, mantendo esse tamanho, o cidadania vai ter que fazer seus ajustes dentro do Brasil.